Ah, eu quero começar a investir, mas eu não sei por onde. Tava pensando em ir direto pra renda variável, colocar meu dinheiro todo em Bitcoin. Será que câmbio é uma boa opção? Já sei. Mercado de opções. O maior risco na hora de investir somos nós mesmos. A vontade de querer ganhar no curto prazo e até mesmo a autoconfiança de que nada vai te tirar da sua zona de conforto são exemplos de autossabotagem na hora de investir. Calma que a tia te ajuda nesse começo. A pergunta clichê que todo profissional de finanças faz para o investidor iniciante é sobre a reserva de emergência. E tem um motivo pelo qual a gente faz isso. A orientação pro investidor que começou a criar o hábito de investir e tá construindo a carteira de longo prazo, aquela que vai garantir a sua independência financeira ou a sua liberdade financeira? Então, você está começando a investir, aí você pega todo o seu dinheiro e coloca num título de renda fixa com vencimento pra dois anos. No outro dia, o seu carro quebra, o seu filho fica doente ou você precisa fazer uma reforma de emergência na sua casa e você não tem outra fonte de recurso a não ser o valor que você acabou de investir. Alô, Ari? Sabe aquele valor que a gente investiu ontem? Então, vou precisar do dinheiro. Sabe o que vai acontecer agora? Agora, você vai resgatar o seu valor investido com prejuízo, pois não levou até o vencimento. Isso é o que nós chamamos de risco de resgate antecipado. Quer saber mais sobre esse assunto? Tem vídeo no IGTV da CM Capital lá no Instagram pra você aprender um pouco mais sobre precificação e riscos de renda fixa. E agora, um exemplo de risco pra quem tá começando a investir, não tem reserva de emergência e já quer ir direto pra renda variável. Oi, Ari, tudo bem? Então, eu tenho uma dica quente. Meu amigo falou pra mim que o Ibov vai subir 5% no mês que vem. Quero colocar todos os meus recursos em renda variável. Alô, Ari? Então, meu carro quebrou? Sim, sim, eu sei. O Ibov tá caindo 1%. E as minhas ações estão desvalorizando 5%. Sei, mas eu não tenho de onde tirar dinheiro. Entendeu a importância da reserva de emergência? Ela evita perdas nos seus investimentos causadas por imprevistos. Então, como começar a montar a sua reserva de emergência? A teoria, ela dá algumas opções pra nós. Eu vou trazer duas aqui pra vocês que eu acho bem interessante. A primeira delas pode ser um valor que representa de 6 a 12 meses do seu padrão de vida. E o mesmo pode ser determinado a partir do seu salário. Ou seja, de 6 a 12 salários. A outra opção é você basear em custos mensais. Ou seja, você calcula o quanto geralmente você gasta no mês e multiplica por 6 ou por 12. Perceba que até aqui é você quem vai determinar o quanto você vai guardar para a sua reserva. Os livros e os conselheiros te dão apenas os caminhos, mas é você que vai escolher qual deles seguir e determinar se você vai guardar mais ou guardar menos na sua reserva de emergência. Ok, então você já tá pensando em montar a sua reserva de emergência e agora onde investir os recursos da reserva de emergência? A orientação aqui é que você escolha ativos com alta liquidez e baixa volatilidade. Ou seja, investimentos de alta liquidez são aqueles que você consegue resgatar com facilidade sem tomar prejuízo e garantindo uma taxa mínima de retorno. Já em relação à baixa volatilidade é não incorrer no risco que eu apresentei pra vocês lá no exemplo de renda variável. Mas ainda você me pergunta, Ari, eu preciso colocar todo o meu valor disponível para investimento que eu tenho agora na minha reserva de emergência? E a resposta é não. Você pode criar um planejamento para construir a sua caixinha da reserva de emergência, como por exemplo, aportando mensalmente até chegar no valor que você determinou como necessário. Vamos imaginar que você tem disponível para investir todos os meses 500 reais. E você determinou que a sua reserva de emergência tem que ter no mínimo 5 mil reais. Só que você não gostaria de investir tudo de uma vez na reserva de emergência. Até porque você tem um outro propósito, que é também montar a caixinha da aposentadoria. Então, você decidiu dividir esse valor no meio. 50% para a caixinha de reserva de emergência e 50% para a caixinha do futuro, a caixinha da aposentadoria. Com isso, você levaria em torno de 20 meses para construir a caixinha da reserva de emergência. Lembra que eu falei no começo desse vídeo que o maior risco na hora de investir somos nós mesmos? Então, vou frisar para você que caixinha de reserva de emergência deve ser utilizada apenas para imprevistos. Celular novo, roupa nova, viagens que você merece porque você trabalha muito, não é imprevisto. Então, não se sabote. E se caso você vir a ter que utilizar a sua caixinha de reserva de emergência, saiba que você tem um compromisso com você mesmo, que é um planejamento financeiro saudável e que, assim que possível, você vai ter que encher novamente essa caixinha. E não se esqueça de sempre ajustar a sua reserva de emergência de acordo com o seu padrão de vida. A vida mudou, os investimentos devem acompanhar. E nesse vídeo você aprendeu a montar um dos pilares do planejamento financeiro que é a reserva de emergência e a importância que essa caixinha tem no seu planejamento. Vale lembrar que o mercado financeiro te ajuda a proteger o seu capital e garantir a sua liberdade financeira. Qualquer coisa fora disso é trabalho. E a intenção aqui é colocar o dinheiro para trabalhar para você e não o contrário. Até o próximo vídeo.